Para transmitir os quatro números complexos, nós vamos utilizar uma FFT de tamanho 8. Nós devemos levar em conta também o fato de que nós queremos gerar um sinal que é real. Então, todo sinal real tem um espectro que apresenta uma simetria hermitiana. A gente vai detalhar mais adiante o que seria essa simetria hermitiana, mas o fato é que a gente vai ter que usar uma FFT de tamanho 8 para transmitir esses símbolos. Esses símbolos que é a M, então, nós vamos usar o seguinte truque. Para uma FFT de tamanho 8 gerar um sinal real, após a IFFT, no caso, eu tenho que impor que o primeiro elemento do vetor, que é correspondente ao nível DC, seja um número real. E também o que seria o quinto elemento do vetor, que corresponde à frequência de Nykest, ou seja, à metade da frequência de amostragem, ou ao ângulo de π radiano, também esse elemento precisa ser um número real. Então, aquele número 1J8, a gente vai usar o truque de a parte real dele ser carregada no que seria o tom correspondente a zero e a parte imaginária no tom correspondente à frequência de Nykest. Os outros não têm o problema, porque eu ainda tenho o grau de liberdade para fazer a imposição da simetria hermitiana. Então, uma vez raciocinado que eu tenho, por exemplo, o símbolo 4 menos J4, eu posso criar o complexo conjugado dele, e essa criação, que aqui está em vermelho, vai fazendo com que o 4 menos J4 com 4 mais J4, após uma IFFT, gerem amostras reais. Da mesma forma, o 3 mais J3, que seria aqui o terceiro elemento do vetor, eu também tenho que fazer com que o sétimo elemento tenha simetria hermitiana correspondente a ele. E esse, que é o 1 mais J2, com o menos J2. É como se eles ficassem aos pares, aqui representados com cores diferentes, e os dois solteiros, que são números reais, 1 e 8, eles estão carregando um valor complexo através desse truque. Óbvio que existem outras formas, e na prática, novamente, tecnologias como o DSL nem usam o nível DC, por exemplo. Mas aqui a gente está fazendo isso para exemplificar como é que nós estamos transmitindo quatro números complexos, usando uma IFFT de oito pontos. E isso é geral. Se eu preciso gerar um sinal real, essa regra pode ser sempre utilizada. Para N dividido por dois valores complexos, eu posso carregá-los em uma IFFT de N pontos. E notem que depois de eu fazer agora a IFFT inversa, eu tenho realmente os sinais todos reais. O sinal, no caso, no tempo, após a IFFT, após a conversão de paralelo para o serial, ou seja, nesse ponto, eu tenho ele com os elementos, as amostras desse sinal, todas sendo números reais. Se essa simetria hermitiana não fosse obedecida, vocês podem testar. Basta bagunçar trocando qualquer número desse e não fazendo par com outro. Esses elementos aqui seriam complexos, possivelmente.